Uma noite de gala. Foi assim o lançamento da continuação da saga Raízes do Sertão. Para a estrela Railane Alves, que interpreta Dandinha, a personagem está surpreendente e mais engraçada. A Dandinha está cada vez mais surpreendente, trabalhando muito, impressionando muito pela forma de trabalhar e ajudar os outros atores também, né? Porque a gente vai ajudando um a outro, fazendo para que o trabalho saia bom, né? A atriz, que ficou conhecida nacionalmente no papel de Dandinha, ainda tenta administrar o grande sucesso, especialmente entre as crianças. No começo sim, mas agora não, porque a Dandinha já faz parte de mim. Aí, sem a Dandinha, eu acho que eu já ia encontrar dificuldade em outro personagem. Desde a primeira edição, Marcas do Passado, a continuação, que o reconhecimento tem sido muito grande, até mais do que eu imaginei. Raízes do Sertão 5 traz novos personagens, interpretados por nomes de acos sagrados, do cinema piauiense, como Sávio Barão e Juscelino de Moura. Eu faço o livro do vaqueiro, né? Eu também sou um vaqueiro e cuido do vaqueiro que está doente, né? E que se perdeu na mata e eu encontrei e estou cuidando dele. Para mim foi assim, é uma emoção muito, né? Porque quando o pastor Roberto me convidou, eu fiquei lisonjeado pela coisa. Enfim, eu acho que é mais um trabalho a se realizar, é um reconhecimento também pelo que nós fizemos já. É, uma estreia, recebi o convite, fiquei bastante feliz. É um personagem interessante, caricato, é engraçado. O longa-metragem foi orçado em 20 mil reais. São 110 minutos de filme que mostra o cotidiano do sertão nordestino com humor, sem esquecer a vida difícil do semiárido. O filme eu não tenho dúvida que o público mais uma vez vai gostar, porque está muito engraçado, está muito bom o filme. E eu não tenho dúvida que mais uma vez todos vão sorrir com as brincadeiras da Nandinha e gostar do nosso cenário mais e mais vai ser com certeza maravilhoso.